Música Aleluia no decorrer do culto para Deus trabalhar com a tua vida, amém? Mateus 14, 22 diz o título, Jesus anda sobre o mar Versículo 1 diz assim Imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco Que fosse adiante dele, para o outro lado Quando ele se despedia a multidão Glória a Deus, isso aí 23 diz assim Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar E ao chegar da noite, lá estava ele só Todavia o barco já estava longe, no meio do mar Fala comigo, no meio do mar No meio do mar Aleluia Sendo fustigado pelas ondas Pois o vento era contrário E algumas traduções vai estar diferente, irmão Aleluia Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles Andando por sobre o mar Quando os discípulos o viram andando sobre as águas Ficaram aterrorizados Exclamaram É um fantasma? E gritavam de medo Mas imediatamente Jesus lhe disse Tem de bom ânimo Sou eu Não tem mais O que eu quero dizer para você, irmão Vou só até aqui Aleluia Não vou chegar à parte aqui de Pedro Porque eu quero que você entenda, amado Que Jesus estava ali com os discípulos E ele deu uma direção para aqueles discípulos Ó Vai adiante Entra no barco E atravessa para o outro lado Jesus, ele ficou lá e falou assim Que eu vou despedir a multidão E aí nós vimos que foi demorado Porque ele foi orar Aleluia E quando viu que despediu a multidão Já era noite, irmão E aí nós vimos uma situação Que aqueles homens, aqueles discípulos Eles entraram no barco Já tinham participado ali de um milagre Que Jesus tinha feito no meio daquela multidão E ali o Senhor mandou eles irem para o outro lado E ali quando eles chegaram no meio, irmão No meio No meio daquele mar Veio aquela grande tempestade Aquele mover Aquela situação Eu ouvi algo e fui ler E pensei E falar, Senhor, como é verdade isso? Porque Muitas das vezes, irmãos Nós estamos andando com Jesus Vem os milagres E o Senhor só fala Ele direciona Ele te dá uma missão Chega do outro lado Que depois eu voltei contigo Eu vejo com vocês E eles saíram de lá Sabendo que Jesus De alguma maneira Que eles não sabiam Se Jesus ia pegar outro barco Se ele ia dar a volta O que ele ia fazer, irmão Mas eles sabiam que Jesus De alguma maneira Ia chegar ao encontro deles Mas até então Eles imaginavam Que eles iam conseguir Chegar sozinhos Do outro lado E aí quando chegou Naquele meio do mar Irmão Veio aquele vento Aquela tempestade Aquela situação E eu falo pra você, irmão Quantas das vezes Na nossa caminhada Ou até mesmo Quando nós fizemos Uma porta de emprego Ou uma situação Um relacionamento Tudo, irmão No começo Nós estamos ali E nós entramos E estamos indo Tudo bem E quando chega no meio Vem situações diversas Mas no começo, irmão Foi estruturado Estava tudo direcionado E você fala bem assim Não, eu conheço Eu sei como andar E quando chegou no meio Veio o problema Foi no meio, irmão Sabe por que no meio do começo? Porque no começo Você tinha desistido No começo, irmão Se eles Aqueles que pensaram Tivessem vindo 100 metros Aleluia Jesus Da praia ali Da areia Que eles caras iam pular Porque eles tinham Conhecimento do mar Eles iam pular E iam voltar O barco ia se quebrar Então eles iam desistir Da onde eles nem tinham começado O senhor mandou eles Entrar no barco E ir pro outro Lado Aleluia A missão era simples, irmãos Aos olhos dos predus Aleluia Jesus Dos servos do senhor Aleluia Deles Era simples ali Aleluia Entrar no barco Jesus acabou de fazer Um milagre aqui É Jesus que está mandando Então se ele está mandando Vai ir tudo bem Irmão, esse é o seu entendimento É o meu entendimento Mas o senhor fala Bem, eu quero provar pra eles Aleluia Jesus Como que funcionam as coisas No altar de Deus Servir ao senhor A confiança Não tem que estar só Em mente Aleluia Jesus Entrar no barco E chegar do outro lado Tem uma situação No meio E no meio Irmão Você não tem pra onde correr No meio Você vai pensar Que é uma situação De morte É uma situação Onde você vai pensar Que Jesus te abandonou Cadê Jesus Que falou Que ia ter Conosco Do outro lado Mandou Nós embarcamos E irmos E você vai começar Irmão Irmão Vou pular Vou pular a parte De Pedro Ali Aleluia Jesus Que quando Aleluia Aqueles povos Viram Jesus Não conheceram Devido a situação O problema O vento A tempestade E eu vou falar Pra você Irmão No meio Dessa tempestade Desse problema Você tem Esquecido De enxergar Jesus No meio Disso E você tem Olhado com Os teus olhos Pra aquele problema Aquele problema Que era tão pequeno Aquela situação Se tornou grande Irmão E você pensou Que não tem mais jeito Mas deixa eu te falar Nessa tarde Tem jeito sim Aleluia Jesus Porque Deus Ele te deu uma direção E o objetivo Era chegar Do outro lado E quando Ele chegou Naquele barco A tempestade Acalmou As ondas Acalmaram O vento Acalmou E eles chegaram Do outro lado Irmão Eu quero te dizer Que essa situação Que você está passando Aleluia Jesus Não vai ser Pra Aleluia Naufragar Irmão Não veio antes Porque antes Você ia desistir Mesmo antes De começar O Senhor Colocou esse problema No meio Irmão Foi o Senhor Que colocou E ele mesmo Que vai acalmar Você entendeu Irmão Foi o Senhor Que permitiu Ele mesmo Vai acalmar Irmão Muitas das vezes Irmão Deus permite Mesmo Que é pra ver Como que está O nosso coração O que os discípulos Fizeram Irmão Se desesperaram Acabaram De estar com Jesus Meia tarde Sem ele Cadê Jesus Eles são carne Irmão Mas o Senhor Queria mostrar Que ele pode Acalmar Tempestade Aleluia Que ele pode Acalmar O vento E ali foi mais Um motivo De ensinamento Irmão Tirando a parte De Pedro Porque alcançou Todos Ele não só Veio pra pegar Pedro Ele pegou Todos os discípulos Amado Ele não chegou Só do outro lado Com Pedro Foi com todos Irmão O que eu quero dizer Com isso Amado Que não só vai ser Você que vai ser Alcançado Vai ser todos Que você tem Colocado no altar Não vai ser Só uma situação Que vai ser Transformada Amado Você está pedindo Pelo uma coisa Deus ele vai fazer Além Ele vai pegar Essa situação E vai fazer Além Do que você Está pedindo Porque é aí Que é glorificado O nome santo Do Senhor Aleluia Tinha que ser No meio Para que ele Pudesse pegar você E fazer você Chegar do outro lado Não era só um Não era todos Jesus não foi Entrando naquele barco Só por causa de Pedro Jesus não entrou Naquele barco Só por causa de João E Tiago Entrou por todos O Senhor está Entrando nessa causa Não é só por causa De um É por causa de todos E ele vai Transformar lá Por contar de Deus Está além de você Está além de você Está além de mim Cada situação Que eu vi Passando a minha vida Não alcançou Só a minha casa Primeiramente Eu me tratei E quando eu vi Estava alcançando Outros Aleluia Meu Deus Aleluia Eu quero que nessa tarde Amado Você abra o seu coração Eu vou deixar até aqui Eu tinha preparado Mais um pouquinho Mas o Senhor Ele é bom demais Eu quero que ele vai Trabalhar aqui hoje Na calmaria O Senhor está acalmando Aleluia Situações Nessa tarde de hoje O Senhor está falando É porque tinha coisas Que estavam muito fora Ventos que estavam Muito ao contrário E o Senhor vai fazer hoje Voltar ao teu favor Ele vai acalmar E você que está pensando Aleluia Jesus Que fala Senhor Se essa situação Estivesse vindo lá atrás Eu não tinha continuado O Senhor está falando Que veio agora Porque era necessário Porque é aí Que ele vai se mostrar Deus Na tua vida Amém Oh glória Grupo de amor Já vinha adorar o Senhor